Ai, se eu te pego, ai, a galera começou a dançar E passou a menina, nossa, assim você é minha amada Ai, se eu te dar a palavra, amém Apenas o meu, que o senhor vai fazer E passou a menina, nossa, assim você é minha amada Apenas o meu, que o senhor vai fazer E passou a menina, nossa, assim você é minha amada E passou a menina, nossa, assim você é minha amada E passou a menina, nossa, assim você é minha amada E passou a menina, nossa, assim você é minha amada E passou a menina, nossa, assim você é minha amada E passou a menina, nossa, assim você é minha amada E passou a menina, nossa, assim você é minha amada E passou a menina, nossa, assim você é minha amada Aplausos